Oi gente! Hoje eu tô aqui pra um vídeo muito rapidinho, mas com uma coisa tão fofinha que eu faço que eu acho ele super lindo, então é uma coisa muito fácil de aprender e eu vou ensinar pra vocês como fazer bonequinho de macramê. Ai gente, olha como ele é fofo! Olha, é um bonequinho piquitico e você pode fazer ele da cor que você quiser. Esse aqui eu fiz ele de rosa, uma menininha, de rosinha, mas você pode fazer rosa pra menininho também, você pode fazer azul, amarelo, a cor que você quiser. E uma coisa que é muito bacana dele é que você não gasta quase nada, é aproveitamento de cordões, de outras coisas que você fizer de macramê ou se você tiver em casa. Qualquer pedacinho de cordão dá pra fazer ele e fica muito bonitinho. Tchau! 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 lindo, então você pode, gente pendurar ele onde vocês quiserem vocês podem fazer até de colazinho se quiser, pode pendurar na pulseira pode pendurar na sua bolsa pode pendurar na sua chave você pode pendurar onde você quiser porque ele é muito fofo Oi gente Oi gente sou besta então, mas é isso é um vídeo bem rápido mesmo espero que espero que vocês tenham gostado se você não clicou em curtir ainda dá tempo e é isso, daqui a pouco eu estou voltando com mais vídeos beijinho e tchau